. 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 Chorava e me faze Três dias depois de morrer Meu pai e eu não queria saber Mas eu voltava ali e pôs o pé na escola Não me lembrava de só toda hora E todo dia antes o sol saia Eu trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar pé Eu queria fugir, mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai e eu me lembro, não me deixo esquecer De cima a fim Para ler, fiz o meu melhor E o céu diz que nasce De novo Então um dia, forte chuva veio E acabou o trabalho de um ano inteiro E aos três anos de idade eu sentia Com tudo o venso do mundo e as costas Eu queria jogar, mas eu pedi a aposta Trabalhava muito para os cabos Fiz uma fraca no céu e eu passei Daqui que eu volava Na cor do lado E ao risco De sempre os meus namunos Da mesma Da mesma Eu toda noitinha Eu orava Deu o serem nome da fome que eu roubava E os anos passaram, eu pensei os seus irmãos E os anjos separaram minha mãe pelas mãos Jorei, meu pai, disse boa sorte Com a mão no meu ovo e seu leite de morte E disse, mãe, vim, agora é só você E não vai enganar Jorava e vim, você Sou a mulher Mas vim, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei de bom Mas vim, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei de bom E o seu destino eu sei de bom